Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já desquensei a gata que eu tava Eu vim aqui cantar bebê e passar raiva Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Isso é vida não Pega o arbol no pão Bate faz a posição Joga o cabelo pro cara que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara que tu tá na intenção Faz o seguinte ó Cai devagarinho até embaixo 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 Cai devagarinho até embaixo Embaixo Entendendo nada e não para de palhaçada Tu não quer me namorar mais que apagar de namorada Entendendo nada e não para de palhaçada Tu não quer me namorar mais que apagar de namorada Mas esse é o DJ pra gostar, lançando a nova banda Mas esse é o TD Knox, sucesso com a mulherada Pesada feia, whisky ruim, DJ Knox É o que gira o mundo, desgraça Lá do outro lado que você mete essa manhã Lá do outro lado que você mete essa manhã O whisky é o caralho, toma leite em piranha O whisky é o caralho, toma leite em piranha Toma leite em piranha, toma Mas esse é o TD Knox, sucesso com a mulherada Toma leite em piranha, toma leite em piranha Lá do outro lado que você mete essa manhã Lá do outro lado que você mete essa manhã Porque não pode ver revolver que fica todo excitado Se tá de plantão na boca, ela fica apaixonada Pois é mais que cinderela, é paixão rosada quebrada Sarra no cano da Glock, pira em piranha assurtada Sarra no cano da Glock, pira em assurtada Quica no cano da Glock, pira em assurtada Esse é o BH Shake Jogando assim, joga xereca em mim Vai jogando assim, joga xereca em mim Vai jogando assim, joga xereca em mim Mas esse é o TD Knox, sucesso com a mulherada Vai jogando assim, joga xereca em mim Vai jogando assim, joga xereca em mim Vai toma, toma leite em piranha Vai toma, toma leite em piranha Vai toma, toma, toma leite em piranha Lá do outro lado que você mete essa manhã Lá do outro lado que você mete essa manhã DJ KNOX Natalha, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da velha sentada Não pula 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 Quebrou a cama da velha sentada Não pula 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 Olha o barulhinho da cama Mas, mais, que coisa absurda Olha o barulhinho da cama Mas, que coisa absurda Renk, 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 renk Olha o barulhinho da cama RENK, 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 RENK Pode viver com a piranha Que o papai é chapa quente Olha só, fica de com a teca Tocada envolvente Pode viver com a piranha Tenta não pula, 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 pula Pode viver com a piranha Tenta não pula, 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 pula É o DJ Duarte, caraaai DJ V? Quer matar as meninas do coração? Cê fala É o DJ TNB de vida Cê age cê é bom Mas e se é o DJ Knox, sucesso com a mulherada Mas e se é o DJ Knox, sucesso com a mulherada Mas e se é o DJ Knox, sucesso com a mulherada Mas e se é o DJ Knox, sucesso com a mulherada DG Dóla no TV ai oh, na produção, rico Tchau Saco Fazer o que, nós é o bicho Pará lá no triângulo, chamar ele de marido Mas e se é o DJ Kinox, sucesso com a mulherada? É o DJ Pereira, só o A, I, A, MC Cap, 21, é o A Sei que eu financio e me o vei, mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá Já guardei até os 500 do combão, vou deixar no Instagram em cash Qualquer a morena que vai subir na hornete Se cinco quanto eu bolo, pelo menos um beck Cinco quanto eu bolo, pelo menos um beck E pra nós que não tinha nada, hoje me sinto chefe Pra nós que não tinha nada, eu me sinto chefe Eu me sinto chefe Tá mole, molezinha, que de vez maloqueiro tá curtindo na prainha Mole, molezinha, com mercado entre o bonde das novinha Tá mole, molezinha, que de vez maloqueiro tá curtindo na prainha Mole, molezinha, com mercado entre o bonde das novinha Eu sou o Tudu Tubarão Três serem um baseado, uma porção de camarão É Jake Knox O uísque do banco, tem passagem nessa porra Mas não vai ser de busão, nunca mais Câncer de ouvir blá 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 de chefeia Quando a gente pode, tem que dar pinote Salário mínimo, nunca rendia Isso é vida, não pode Me deparei com as panelas vazias A fome fazia, a goma de pregaude Chupa, minava os barraqueas dele A dona Maria com balde Eu chorei, mas não deixei de acreditar Eu cantei e vi vários de me zombar Não revidei e falei, deixa zoar Cheguei aqui, então pode apitar Cheguei aqui, então pode apitar Cheguei aqui, então pode apitar Nem que eu financio em mil veias Mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia Mas eu vou pro Barujá Já guardei até os 500 do combão Nem que eu financio em mil veias Mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia Mas eu vou pro Barujá Já guardei até os 500 do combão Eu passei de Veracruz, Ilha Bela Vou relembrando lá do que é vida antiga 2020 anos mesmo É Jake Knox Eu não vi o mandatinho da favela Lá na praia, para a gata, tá um sorriso Pujo a praia, tá maravilhoso, mas eu desvi Cada passo me embolado, um galinho Vem com esse corquinho molhado Combina Te quero sujar de areia Depois eu quero ver sua marquinha Maloqueiro louco, papelado Gosta de combina Quero seu corpo interesse Se for sozinho ainda Nem que eu financei o ímio vei Mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia Mas eu vou pro Guarujá Já guardei até os 500 do combão Nem que eu financei o ímio vei Mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia Mas eu vou pro Guarujá Já guardei até os 500 do combão Louco e sonhador 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 O sonho é grande como um coração de mãe E eu agradeço a geral que botou fé AJ Kinox Da queima leve enquanto o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a tua Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de tanto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando? Só saia de roupa emprestada Sua lábia não tinha mais nada Mas o cap ninguém me escanda pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da frente grana para estar O sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história da força é espelho pros danos de cara Louco e sonhando Louco e sonhando Louco e sonhando E.J. Kinox Louco e sonhando Louco e sonhando Louco e sonhando Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meus erros foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi Lidar com a dor Mas lembra quando? Era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de tanto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando? Só saia de roupa emprestada Sua lábia não tinha mais nada Mas o cap ninguém me escanda pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da frente grana para estar O sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pros menores de cá Louco e sonhador 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 E.J. Kinox